Eu fiz um ranchinho na minha tichota Ranchinho de vara, por fora a revolta Eu plantei em volta, os pés de mandioca Na tardinha santa, volta a minha porta Naquelas bivocas Quando é de tardinha, eu grito pro doca E me grita roca, nem roupa não troca Pega lixa deu, pra arrancar minhoca Nós vamos descer, pra aquela barroca No rio nós em volta A canoa desce, quebrando as tabocas Nós vamos mexer, todas aquelas locas Passa capivara, espirada toda E uma putaria, revista pipoca A bicha e bonota O meu cachorrinho, todo mundo invoca Mas o meu terreiro, saco não capopa O gamba não veio, soninho da choca Lá não tem mosquitos, terem moriçoca Não curto fofoca Não curto fofoca Não curto fai Ternada Tertora Ternada